Observações diárias. Como é que faz? Envie seu vídeo. Um abraço. Caralho, saco o Cam. Pode? Vai aí, ó. Toma. Agora você toma. Pô, muito foda, moleque. É foda porque aqui no Brasil não existe essa cultura do carro descaracterizado da polícia, né? E aí o cara só tomou. Oi, meu Deus. Moleque, o cara soltou do coração, moleque. Aí ele nunca mais vai soltar uma dessa, viado. Olha lá. Agora vai ter que enquadrar. Agora vai ter que enquadrar. A graça, a graça. A graça do que vindo. A galera gosta de ver. Isso, olha lá. Isso, olha lá. Na frente da polícia, olha lá. Que idiota, mano. Que idiota, mano. Meu Deus. Ai, ai, ai. Nossa. Deu o preju na água ainda. Peraí, rapaziada. Peraí, rapaziada. Peraí, é absurdo. Beleza? Tem que mudar a sinalização no Brasil. Placa de pare, não. Agora a placa tem que estar escrito peraí. Tá ligado? Peraí. Peraí. E aí, rapaziada. Já estamos chegando aqui. É que desenharam, tá ligado? Peraí. Peraí. Se a prefeitura fez o asfalto, mas não pintou. Aí o pessoal mesmo pintou, tá ligado? Foda. O vídeo a seguir foi gravado durante um evento automotivo em São Luís de Montes Belos, Goiás. Alguns participantes do evento acabaram se empolgando um pouco e o resultado você verá agora. Lá vem. O que é isso? Coitado do Corsinha. Vai aí, ó. Vai. Coitado do Corsinha, mano. É, aí, ó. Vai, ó. Vai apagar, sim. Confia. Mó fogão do caralho. Vai apagar com esse chitozinho, sim. Confia. Carro cheio de combustível e o imbecil pisando em cima. Dez minutos depois, os bombeiros conseguiram controlar a situação. Puta que pariu, hein. Não tem nada aqui, não. O bicho acho que derreteu. Não tem nada aqui, não. Tá procurando o quê? Pegou fogo no carro inteiro. Talvez deve estar lá onde estava lá, mas aqui não está, não. Caralho. Nesse trecho da rodovia, a velocidade é reduzida de 60 para 40, por conta de uma escola que fica mais à frente. 40. 40. Tá ali a placa, ó. 40. 40. E ficou preso atrás do carro do mesmo jeito. Mas que rodinha feia do caralho, hein. Nossa, completamente maluco. Tudo isso para parar no sinal. Ah, a polícia estava ali do lado, pô. A polícia está aqui, pô. Ah, não. É defesa civil. Cara, eu li polícia civil. Já vai falar. Já fala com a polícia aí, pô. Que mortinha, hein. Cadê a seta, paizão? Tem seta. Tem seta não, caralho? Ao invés de deixar o braço para fora, se usasse para dar a seta. Você tem que dar a seta. Ah, tomar no seu... Essa era a hora que era para passar aquele malandro que dava um tapa no braço da galera, né. O cara com o bração lá de fora, ele vem... Dá a seta, caralho. Dá um tapão no braço do maluco. Caralho, paizão. Para que isso, gente? Tá com algum problema, amigo? É, burro, céu. Você que é. Você que é. O cara cuspiu dentro do carro dele. O motorista até pensou em fazer uma besteira, mas decidiu ir embora. Agora a questão é, será que a gente consegue acompanhar? O pessoal está fazendo teste ride de motos em um evento na concessionária Triumph, de Ribeirão Preto. É Triumph que fala mesmo? Ou é Triumph? Triumph. Ai, morreu. Vai cair um? Já caiu. Rapaz. Acho que essa vai para o X Racing. É. Estava preocupado se ia conseguir acompanhar. Foi o outro que não conseguiu. Tem um cachorro bem ali, mas não é qualquer cachorrinho sapeca, não. Ih, caralho. Fudeu. Qual que é, rapazão? Esse aí tem histórico, hein? E não dá nem para ele passar milhão, né? Aqui, ó. Vai se tratar, garoto. Tá maluco, paizão. He, he, he. Aqui não tem o que fazer. Moleque, aqui já tinha que ter acelerado a milhão, cara. Apesar que se ele cai também, ele morre, né? Caralho, tá maluco. É, moleque. Tá cheio de barro. Tá cheio de barro no chão e cheio de barro na cueca do cara também agora, hein? Algum tempo depois. Esse aí tá mais tranquilo. Valeu. Olha as ideias, mano. O cara compra a bicicleta e não quer pedalar. Olha isso, mano. Moleque, ele desequilibra e ele vai meter a cabeça no carro aí, ó. Ó, ó lá. Meu Deus. Nossa. Nossa. A moto entrou na picape, pô. Cara. Tá fazendo o resgate? Tira a calcinha do cu, vírgula, dona Lourdes. Caralho, é um absurdo. Porra. Caralho. Que isso? Bateu no carro e foi embora. Fomos atrás e fizemos ele pagar. Valeu. Lá vai o Gudim. Calma, Gudim. Já tem que falar agora, né? Calma. Vai voltar. Cara, é louco, hein? Vai pra lá, não dá seta. Vai pra cá, não dá seta. Vai pra lá, não dá seta. Não, não vai dar seta de novo, ó. Olha, isso é um demente, né? Olha. Meu Deus. Deve tá... Deve tá mamadaço. Ele foi pra lá, não deu seta. Foi pra lá, não... Ele fez umas três vezes sem dar seta. De um... De ponta a ponta, hein? E ninguém tá entendendo nada do que o Gudim tá falando. Tá ligado? Agora já dá pra ouvir. O veículo bateu em cheio e uma caçamba de lixo. Conteúdo. Focado no conteúdo. Nossa, caralho. Caralho, louco, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha. Arregaçou o carro todo, mano. Ah, esse cara tá loucão, mano. É ele ou ela? Ah, é ela. Tadinha dela. Tadinha, né? Tá loucona. Mano, ela não deu seta várias vezes. Ela pum, pum, indo pra um lado e pro outro sem dar certo. Aí foi e bateu depois. Mais uma galera que não entendeu nada. Bateu na caçamba, né, moça? Você foi pra um lado e pro outro na azul e não deu seta, mano. Você foi dum, dum e não deu seta porque caramba, mano. Você bebeu alguma coisa, moça? Ou você tá triste? Foi bebida? Chorando, ela balança a cabeça que sim, mas não dá pra saber se ela está concordando em estar triste ou ter bebido. Os dois. Tá triste, bebeu e aí fudeu. Sem chorar, moça. Calma. Calma. Vou te ajudar, peraí. E agora? Só que vem aqui, vai chamar alguém? Por que que é que você tá passando, moça? Não tô entendendo ainda. Não vai diminuir minha mãozinha. Não, graças a Deus não. É, você quase acertou eu duas, trêsinhas. Mas você não deu seta, né? Tranquilo, tranquilo. Ele tá focado no conteúdo, filho. Pede pra alguém vir dirigir no seu lugar, tá bom? Calma, calma. Calma, moça, calma. Pede pra alguém vir dirigir no seu lugar. O Gudim conversou com ela, pediu pra que ela chamasse alguém pra conduzir o veículo, mas não adiantou. Pô, na situação que ela tá, ela não vai ter ninguém pra dirigir o carro por ela não, mano. Uma das hipóteses é que ela tenha bebido, a outra é que ela tava discutindo com alguém no telefone e não estava atenta ao trânsito. É, pode ser também, né? Tá mexendo no celular. Eita! Tá dirigindo caminhão? Bateu, não. Bateu, não. Bateu, não. Bateu, não. Bateu, não. Bateu, não. Caralho, meu Deus. Meu Deus, tá ligado. Ele não bateu, não. Ele capotou. Não, ele tá só metade do carro. Que negócio é isso mesmo? Caralho, filho. O carro virou uma bola, pô. Manda pra mim, moça. Poxa, o carro tá só metade do carro. O carro tá vendo? Foi agora, agora, ó. Não tem polícia, não tem nada. Que caralho, do céu. Morreu ninguém, né? Olha o motor, onde é que tá o motor aqui, ó? Olha o motor do carro onde tava, caraca. Caralho, filho. Gravado próxima à faculdade Senac, em Santo Amaro. Assalto. Foda é o futuco, né? Opa, aqui perto. O que que aconteceu? Assalto. Valeu. Que beleza, hein? Aqui tem direto? É foda, mano. Quando eu tava vindo pra me mudar pra São Paulo, eu cheguei a pesquisar muita casa em Santo Amaro. Porque eu morava lá perto, quando eu morei a primeira vez. Mas a zona sul de São Paulo tá uma pica, mano. Puta que pariu. Que loucura? Não conseguiu fazer a curva? Eu não sei, não. Eu tô chegando aqui agora. Não tô vendo o pessoal. Perfeito. É isso. comentando que esse cara é roubado. Eu não sei o que aconteceu, não. Tavam comentando e eu vim aqui pra ver. Tá em Itálico, pô. Tá em Itálico, pô. Ah, ali, ó. Caralho, o Motoka foi a fundo na sua investigação, beleza? Ele foi até o final. De acordo com os jornais locais, o indivíduo teria roubado o carro e feito a proprietária de refém, enquanto exigia uma transferência bancária. Após a colisão, ele tentou fugir, mas foi impedido por populares que estavam no local. Caralho! Como não apanhou... Ué, quem disse que não? Só não mataram ele. Mas vai saber se ele não levou uns cachiripapos. Pã, 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 pã. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Porra! Porra! Ah, que isso, mano. Não é possível. Tá bêbado. Tá bêbado, pô. Só pode. Pô, a pessoa não vira o volante pro outro lado, mano. Baixinho do gás. São Paulo, hein. Tá mais pra lá do que pra cá, ó. Quem é que vai ficar do lado aí? Acidente. Acidente? É. Pô, o que aconteceu ali? Acidente. Porra. E eu achando que ele tava falando do Audi? Não, o Audi ninguém liga, pô. O que importa é o ninho.